No último vídeo de temáticas do concurso público, eu vou estar falando sobre direito administrativo, que é um ramo do direito que se relaciona com as leis que tangem a administração pública, de acordo com a lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Essa lei é uma normativa que rege as funções, delimita as funções dos políticos, sobretudo as funções do presidente, as funções dos governadores e as funções dos prefeitos, e também regula as funções dos deputados federais e senadores, dos deputados estaduais e dos vereadores, que devem agir dentro das normativas, ou seja, cada um no seu quadrado, simplificando. Algumas funções são divididas, como, por exemplo, o governo federal tem seu papel na questão da saúde, ele tem que repassar a verba para a saúde, que, por sua vez, também tem seu papel na educação, que ele tem que repassar a verba tanto para o Estado como para o município para funcionar. Por exemplo, é função do presidente da República impedir tentativa de golpe, invasão dos palácios dos três poderes? Não, isso não é função, isso é função do governador de Brasília. Assim como é função do presidente da República, chefe de Estado e de governo. E de governo, qual que é a diferença? O chefe de Estado, no Brasil, o presidente exerce a função de chefe de Estado, que seria do primeiro-ministro e chefe de governo, ao mesmo tempo. O chefe de governo seria o rei, Charles III, é um exemplo de chefe de... Aliás, chefe de governo, é lógico. E o chefe de Estado é o primeiro-ministro. Aqui no Brasil, não. O chefe de Estado é o mesmo chefe de governo, que, basicamente, ele tem a função de representar o Brasil fora do território nacional em negociações comerciais, e tem as funções administrativas dentro do Brasil, e, ao mesmo tempo, ele detém a função de chefe supremo das Forças Armadas do Brasil. Assim como os governos estaduais têm funções que se assemelham ao presidente da República, só que em nível estadual. Ele é o chefe do Estado, chefe do governo e chefe do Estado. O Estado, por exemplo, ele é líder das polícias, e chefe de governo porque ele é um administrador do Estado, assim como os prefeitos. Ou seja, vivemos nas leis, o direito administrativo estuda as leis que delimita as funções, as obrigações, até onde um governante pode ir e que ele não pode ultrapassar a função dele. Ou seja, o governo, a não ser, por exemplo, como foi no caso da invasão do 8 de janeiro do ano passado, em que foi decretada uma intervenção do governo federal no Estado, no Distrito Federal, local. Aí ele pôde, com autorização do Congresso Nacional, aí ele pôde fazer a intervenção local lá. Por causa do contrário, ele não... A segurança pública é do chefe do governo e chefe do Estado local, que, no caso de Brasília, é o Ivanês Rocha. Ou seja, basicamente estuda as leis que delimita até onde um governante pode ir. que ele tem que cumprir obrigações, que ele tem que dar informações sobre o seu governo. Todos esses elementos são contidos na lei, no direito administrativo, que impõe regras para a administração pública nas várias esferas de poder. Inclusive, regula até mesmo a atuação do direito de diário, que faz parte do direito administrativo. É isso aí, galera. Boa tarde. Boa tarde.